Música Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e na opinião de alguns historiadores, essas moedas seriam ciclos e não denários. Na época, esse era o valor de um escravo. Na opinião de alguns evangelizadores, como no caso de Mateus e de Marcos, essa traição aconteceu devido à avareza. Já na opinião de Lucas e João, essa traição aconteceu devido a influências diretas de forças do mal. Nosso equipe de reportagem veio às ruas de Teresina para saber a opinião da população a respeito de quem seria o Judas na atualidade do cotidiano do brasileiro. Quem seria o Judas na atualidade para o brasileiro? Todos os bandidos. O maior traidor do brasileiro deve ser um político que seja corrupto. Judas traiu Jesus e hoje em dia quem seria o grande traidor da população brasileira? Os políticos. São os governantes. O povo. Os marginais. Os traficantes. A gente cada um, né? Por não ter temor de Deus, trai uns aos outros, desobedece pai e mãe, mulher adulterando contra o seu próprio marido, né? O,, né? O, é?? O, é?? Em pursuitu? O. A gente cada um, né?